Por acaso, em algum momento, você já se olhou no espelho e pensou Puxa, eu queria tanto um rosto com um contorno mais desenhado, mais bonito Muitas pessoas buscam atendimento porque tem uma papada mais projetada Às vezes olha numa foto e o rosto parece emendar com o pescoço Parece que não tem uma projeção, um desenho legal O que acontece? Qual o melhor tratamento? Pessoal, é importante a gente entender o que faz com que o nosso rosto perca esse desenho Porque aí você vai entender qual o melhor tratamento Quando a gente vai avaliar um paciente, o que eu procuro perceber? Esse paciente tem projeção óssea adequada, ou seja, tem uma projeção de osso aqui que dá esse desenho Porque às vezes o paciente não tem um contorno mandibular ok Às vezes o mento, o queixo, ele é um pouco afastado, ele não tem tanta projeção Quando esse é o problema, a gente precisa muitas vezes fazer um preenchimento Complementando essa perda ou essa falta óssea Para que o rosto fique mais bonitinho, mais desenhado, mais definido Mas muitas vezes o preenchimento não é necessário A gente percebe no paciente uma flacidez de pele Um acúmulo de gordura na papada ou nesse bulldog Quando a flacidez e o acúmulo de gordura são os problemas para o paciente O ultrassom microfocado nessa região do terço inferior na papada é suficiente Uma, duas sessões podem dar um bom resultado O mais importante é a gente entender o seguinte Muitas vezes o paciente chega para nós com tudo junto e misturado Às vezes é uma falta de projeção de queixo Uma falta de desenho da mandíbula Um acúmulo de gordura e flacidez E aí combinar técnicas é importante para a gente conseguir o melhor resultado É ou não é, Débora? Uma das maiores aliadas para o tão desejado sonho do contorno facial É o ultrassom microfocado Estudos mostram que podemos trabalhar essa região Para melhorar o contorno e deixar mais definido Melhorando assim a sua flacidez e estimulando o seu colágeno Aplicamos por 30 minutos anestésico para que o paciente não sinta desconforto Para pacientes com casos mais severos tem que realizar de uma a três sessões ao ano Perfeitamente! A Débora explicou muito bem para vocês como funciona o ultrassom microfocado Que de fato é um dos tratamentos mais realizados para a gente conseguir um contorno de rosto melhor Mas lembre-se, o seu caso é único Cada paciente responde a sua maneira E para você conseguir esse rosto que você deseja A gente tem que pensar em uma outra questão Muitas vezes só preencher esse contorno não será suficiente Sabe por quê? Eu tenho sempre que analisar o rosto em relação às proporções Se eu preencho um pouquinho essa parte aqui de baixo Eu preciso estar atento ao ângulo da região malária e da região zigomática As proporções com relação ao restante do rosto Para que o paciente não fique desfigurado Muitas vezes preencher demais aqui Pode deixar um rosto feminino com aspecto mais masculino Então pessoal, o que a gente acha que é simples Na verdade é bem complexo Para você tratar o seu rosto e a sua beleza Consulte sempre o seu dermatologista Procure fazer um diagnóstico do que é necessário para você E siga as recomendações Evite se autotratar e se automedicar Não saia por aí comprando tratamentos que você nem sabe Se são os ideais para você A dermatologia avança muito todos os dias Para entregar o que tem de melhor para os pacientes Com diagnóstico e resultados baseados em evidências científicas Consulte o seu dermatologista Se cuide